A vista ou parcelado, para o dia a dia ou momento especial, para você ou para a sua empresa, no Brasil ou no exterior. Quando passa o cartão Cicred, muita coisa passa do cartão para você. Sempre que você usa, fortalece sua cooperativa e sua região. Cartões Cicred, uma linha completa que coopera com você. Cicred, gente que coopera cresce. O Rio Grande do Sul deve colher 28 milhões e 800 mil toneladas de grãos e chegar a 28,9 bilhões de reais no valor bruto da produção da safra 2015-2016. O principal destaque é a soja, que aumentou a produtividade e a área de plantio, saltando para 5 milhões e 400 mil hectares. As estimativas foram divulgadas pela Emater Ascar, conveniada da Secretaria de Desenvolvimento Rural, Pesca e Cooperativismo, na Expo Direto em Não Me Toque. O secretário do Desenvolvimento Rural disse que o governo do Estado trabalha para criar um ambiente político de incentivo aos produtores. O secretário disse ainda que não há receita, mas que querem ouvir as entidades. A estimativa é que a produção da soja chegue a 16.700.860 toneladas do grão. Já o arroz deve chegar a 7.934.783 toneladas. Para a economia gaúcha, a produção de grãos representa faturamento bruto de R$ 28,9 bilhões. Desse total, a soja responde por R$ 19,3 bilhões. Deixou de pagar o seu IPTU, ISS? Tem essas e outras dívidas com a Prefeitura? Participe do programa Refaz Municipal e tem até 100% de desconto em multas e juros nos pagamentos à vista. A Prefeitura já revitalizou o Hospital Nossa Senhora do Carmo e proporcionou melhorias na cidade. Se você fizer a sua parte, nós podemos fazer muito mais. Contribua para o crescimento da cidade. Aproveite e quite a sua dívida ativa com a Prefeitura. Pague à vista com desconto.